Oi gente, aqui é a Isabela Fonseca para mais um vídeo. Hoje eu estou começando assim, na escuridão, porque tem muitas pessoas que estão na escuridão, que não tem Deus e aqui olha, eu trouxe a luz. Aqui eu trouxe a luz. Aqui hoje eu vou ler Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, agora eu vou cantar um hino que fala sobre a luz de Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. E como um amado, persone no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és lágrimas, feszalos corações. Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, resta os corações Tu és a resposta, Jesus Deus de milagres, Deus de promessas Campeão no deserto, luz da escuridão Deus te é creio, Deus Deus de milagres, Deus de promessas Campeão no deserto, luz da escuridão Deus de milagres, Deus de promessas Campeão no deserto, luz da escuridão Deus te é creio, Deus Deus de milagres, Deus de promessas Campeão no deserto, luz da escuridão Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres E aí